Olá, amigos e agentes, tudo bom com vocês? Hoje já vou começar com os vídeos de gramado. Praticamente vai ser uma série, porque eu desmembrei ele todinho e vou mostrar tudo o que eu fiz em vários vídeos. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer no centro de gramado e a pé. Porque, na realidade, os pontos turísticos estão tudo praticamente ali na Avenida Bós de Medeiros, que é a principal. E tem a igreja, que todo mundo fala, a igreja do relógio, principalmente na primavera. A parede dela é tudo de hortensias, então fica muito bonito. Eu não consegui pegar as flores, mas fui lá mostrar a igreja do relógio pra vocês. Que fica na Avenida das Hortensias, então uma cruza a outra. Eu vou botar na ordem, e o ponto de referência vai ser a Rua Coberta. Que aí vocês seguem essa ordem que não tem errado, tá bom? Eu vou colocar na descrição essa ordem certinha. O único que muda, que o lado muda, é o Largo da Bós, que é uma galeria que eu achei bem bacana pra mostrar pra vocês, muito enfeitada. E no teto tem os bichinhos de pelúcia, eu achei muito bacana. O que eu achei bem interessante pra vocês, pra mostrar pra vocês, é a Casa do Colono, que fica na Praça das Etnias. Onde tem o famoso pão com linguiça, que pode ir lá, que é uma delícia. Vocês vão ver no vídeo. E o que eu não coloquei aqui, escreve aqui embaixo pra gente trocar essa ideia. Tá bom? Pra trocar essa experiência também, o que você achou do vídeo. E não se esquece de se inscrever, dar seu joinha, porque é muito importante pro canal. E compartilha com os amigos no WhatsApp, Facebook e no Twitter, pra ajudar o nosso canal que tá crescendo cada dia a mais, tá ok? E espero o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo. Aqui na Rua Coberta, um dos locais mais frequentados pelos turistas. Em seus 100 metros de extensão, a rua possui lojas, cafés, bares, restaurantes, que agrada todo mundo. E ela existe desde 2000. E foi uma ótima solução encontrada para dia de chuva e também muito frio. Na verdade, a Rua Coberta é a Rua Madre Verônica, que liga a Rua Bós de Medeiros, que é a principal, à Rua Garibaldi. E tem uma excelente localização. É bem pertinho do Palácio dos Festivais. Principalmente nos meses do Natal Luz, acontecem diversas apresentações especiais, que eu vou mostrar em outros vídeos depois, tá bom? Olha que chique. Tudo coberto com... Parece pele, será? Nossa, aqui é tudo chique. Olha que chique. Nossa, aqui é tudo chique. Tchau. Tchau. Aqui é o Palácio dos Festivais, onde acontece o Festival de Cinema de Gramado. E se vocês repararem, mais adiante um pouquinho que eu vou mostrar aqui para vocês, é de frente para a Rua Coberta. É muito simples. As ruas todas enfeitadas já no Natal. Aqui já é a época de Natal Luz. Estou aqui em novembro. Essa aqui é a Borja de Medeiros. Essa igreja aqui é a Igreja Matriz de São Pedro, que fica na Avenida Borja de Medeiros, bem em frente à Rua Coberta. Ela é muito bonita. Ela tem umas 12 esculturas, na realidade, dos apóstolos, toda feita de pedra. E o mais interessante é que a parte interna tem um estilo bem arquitetônico, romano. E os vitrais representam a vida do apóstolo Pedro ao lado de Cristo. A Fonte do Amor Eterno A Fonte do Amor Eterno funciona assim. Pronto, seu amor vai estar eternizado, né? Aí você pode declarar. Sempre que voltar a Gramado, você pode ir a São Pedro e renovar seus votos de amor eterno. Seja ele pelo gramado, pelo seu time, seus filhos, seus amigos, seus pais, namorado ou namorada, companheira ou companheira, vai eternizar. A Fonte do Amor Eterno Aqui, galera, na Borja de Medeiros, tem um banheiro público. Eu não vou gravar lá dentro também, que não é legal. Mas é muito bacana, um banheiro muito lindo, tem até água com copo. Tá? Fica na Borja de Medeiros, aqui em frente ao Santander. Tô gravando aqui pra dar essa dica pra vocês. Tchau, tchau. Aqui é a igreja do relógio. Essa é a famosa Rua Torta. A Rua Torta é muito visitada aqui em Gramado. Ela encanta e chama a atenção do turista por sua forma tortuosa, lembrando uma das mais famosas ruas da Califórnia, a Lombard Street. E ela é cheia de flores, como vocês podem ver, árvores, que torna ainda mais bela e mágica. É só usar como referência a Praça das Etnias, que é bem em frente praticamente. É muito fácil acesso. Praça das Etnias Porque você fica doido aqui que tem vários pães gostosos, salaminho, tudo que você imaginar, tudo muito fresquinho. Vai gastar bastante dinheiro. Mais lozinhas, barraquinhas bem bacana. Aqui tem um pão com linguiça, tem bolo, tem um monte de coisa aqui, ó, bem bacana Eu vou gravar mais de perto um pouquinho pra vocês verem Nossa, produtos fresquinhos, biscoito, provilho, pão sovado, olha que bacana Isso aqui chega até suando, tá quentinho Vamos respirar, vamos Olha que bacana, tudo muito fresquinho feito aqui Olha a cuca, essa é doce de leite, essa é de ferravada, essa é de pão de milho, cuca de chocolate Tão, ferravada, tudo fresquinho Olha os pães com as cucas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.